Estamos aqui com esse cacto, gente, ainda bem que eu vi antes, olha, está apodrecendo todas as raízes dele, né, ó, então dá pra ver aí, gente, ó, ainda bem, gente, que eu vi antes, porque acho que eu deixei ele muito na chuva e ele não pode estar muito, pegando muita água, muita chuva e nem molhar ele muito, né, como eu tinha colocado areia nele e pedra, né, e comecei a deixar na chuva, né, e eles não podem ficar muito umedecidos, né, e com as experiências que a gente vai tendo, né, ainda bem que eu vi antes que dá pra recuperar esse cacto. Tirar essas pedrinhas aqui também e não vou deixar, né, ele muito umedecido, deixar mais no sol, porque esses cactos aqui, ele gosta muito de sol, né, e a gente vai recuperar esse lindo cacto. Retirar essas pedrinhas aqui, né, porque é vivendo aqui aprendendo, né, gente, a gente vai vivendo, vai aprendendo, né, eu vou tirar ele daqui, colocar aqui, eu vou tirar essas pedrinhas daqui, ó, então tá vendo, gente, aqui, ó, eu vou usar esse mesmo, esse mesmo potinho aqui, ó, vou colocar um pouco de areia e não vou molhar, deixa essa pedrinha cair ali também, e não vou colocar aquelas terras que estavam nele, não, eu vou colocar uma outra terra nova, ó, dá pra ver aí, né, gente, ó, e vou retirar esses, uma faca, tirar esses podre aqui, não tem como deixar, né, se deixar aqui, gente, ela vai estragar a outra parte, né, a raiz, ó, ainda bem, pessoal, tá vendo aqui, ó, ainda bem, que essa parte que eu tirei, né, e vou colocar aqui, ó, gente, dá pra ver aqui, né, vou colocar aqui, aí, pessoal, eu vou colocar um pouco de casca de ovo, ó, que eu bati no liquidificador, vou colocar mais um pouco de terra, eu quero recuperar esse, esse cacto, gente, eu quero recuperar ele, e quando ele ficar bonito, vistoso, quando ele ficar recuperado, aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom, a experiência é tudo, né, porque é assim que a gente se aprende, né, gente, então, já não vou molhar muito, vou deixar ele, acho que de 15, 15 dias agora, né, pra nós ver como vai ficar esse cacto, né, tá bom, ainda bem, que eu vi antes, porque ele fica bonitinho, ele fica lindo, né, assim, ó, ele fica bonito, ele fica, tá vendo aqui, aí, eu vou colocar umas pedrinhas aqui, né, tá bom, gente, vou colocar umas pedrinhas e vou deixar ele se recuperar, tá bom, pessoal, então é isso aí, gente, tá, beijo pra todo mundo e até os próximos vídeos.